Polícia Civil trabalhando bastante no município de Cacoal de forma integrada com o núcleo de inteligência da Polícia Militar. Nas primeiras horas do dia foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência na qual acontecia o crime de tráfico de drogas. O suspeito, um velho conhecido no meio policial e com ele, além das porções de drogas que foram apreendidas, também uma arma foi apreendida. Ou seja, ele foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas e também pela questão de posse ilegal de arma de fogo. A arma também tinha a numeração raspada. Nessa ocasião nós estivemos conversando com a delegada aqui de Cacoal, a doutora Érica Demarchi, e ela nos traz mais detalhes desta prisão. Amanhã foi encontrada uma arma, uma pistola, e duas porções de drogas, duas porções grandes de drogas, maconha, cocaína. Então ele está sendo flagranteado pelo crime de posse de arma com numeração suprimida, porque a numeração estava suprimida. Corre o risco dessa arma já ter sido, inclusive, utilizada em outros crimes, portanto, ou ser produto de receptação. E ele também está sendo flagranteado pelo crime de tráfico, mas a princípio que se tem é esse porte dessa arma e esse tráfico. Com relação ao homicídio, estão sendo realizadas diligências desde a madrugada e as quais ainda continuam. Então é muito cedo para se afirmar qualquer coisa. Já tínhamos informações de que esse elemento poderia sim, poderia não, ele faz parte de uma facção criminosa. Obrigado. 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 Obrigado.